Olá pessoal, meu bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês, não pode falhar. Quando acontece isso, bate um desespero em quem está lavando roupa. Bate um desespero em qualquer pessoa que está precisando usar a máquina. Problemas como esse são comuns nas máquinas de lavar roupa. Onde se trabalha com máquina, muitos desses problemas que eu vou explicar agora acontecem. Uma máquina de lavar é um problema bem comum. Qual é o problema? Vamos falar para vocês. Vamos levantar a tampa desta máquina aqui, pessoal. E vamos estar mostrando para vocês qual é o problema que vem acontecendo e vamos ensinar a resolver agora. Por quê? É grande a quantidade de pessoas que me solicitam aí no WhatsApp, pedindo ajuda para tentar resolver problema com suas máquinas. E a gente não vê assim, muitas vezes, via WhatsApp responder todo mundo, porque é muita gente. Então, neste vídeo, vamos resumir o seguinte. Vocês vão aprender a fazer em casa e consertar sua máquina em casa mesmo, sem precisar procurar o técnico e sem recorrer, muitas vezes, até a mim mesmo. Mas, se precisar mesmo de mim, eu estou aqui para tentar ajudar. Por isso eu digo, se inscreva no canal, já que é assim. Se inscreva, compartilhe, deixe seu like e seja sempre aquele amigo de todos os dias. Tá ok, galera? Então, eu vou mostrar para vocês um problema muito comum que acontece com as lavadoras. Olha aqui, o problema comum que eu estou falando é fácil de resolver, tá? Só é difícil saber se é ou não é. Mas, como vocês acompanham meus vídeos que mostram claramente as coisas acontecerem como acontecem, então não vai ser difícil. Seguinte. Sua lavadora, digamos que é essa aqui, tá? Estou explicando, não estou consertando essa máquina, mas estou fazendo um tutorial, um vídeo, um explicativo para vocês aprenderem a consertar, a de vocês. Para vocês saberem como resolver o problema da sua lavadora, tá? Vamos lá. Máquina de lavar. Independente da marca, viu pessoal? Mais essa vantagem, não importa a marca. Enche até em cima, tá? E não inicia a bater. E pior, além dela não iniciar a bater, começa a derramar água por cima aqui, ó. Para todo lado, e daí você olha no chão, tem água por toda a parte. E a máquina não encerrou de bater, aliás, não iniciou a bater e não parou de entrar água. E não lavou sua roupa, e fez bagunça na casa toda. O que que você vai fazer? Vou deixar claro para vocês o que fazer. Primeiro passo. Vocês vão remover essa tampa. Só um instante. Vocês vão remover a tampa fixa. Não tem nada a ver com essa aqui, tá? Não tem nada a ver com essa aqui. Mas antes de eu explicar o que fazer por final, eu quero falar para vocês. Tire a máquina da tomada e observe se continua entrando água. Ou seja, desliga a máquina, desligou a máquina. Agora veja se parou de entrar água. Se não parou, o problema é outro, tá? Mas se tirou da tomada, continua entrando água, é um outro problema. Mas se tirou da tomada, parou de entrar água, tudo bem. Tirou da tomada, parou de entrar água, tudo bem. Mas se continuar ligado para entrar água, enche, derrama, transborda e não bate. E agora? Vamos dar a resposta? Tudo bem. Você vai fazer o seguinte. Já vou mostrar aqui. Você vai pegar... Normalmente é uma chave 8, a não ser que seja uma GE da vida. Se for o Brastel com o seu Electrolux, você vai conseguir desparafusar aqui, normalmente, com chave 8mm. Se for uma Electrolux, pode mudar o tipo de parafuso. É uma Philips, geralmente, aqui atrás. Tire esses parafusinhos, esse e esse. E ergue essa tampa. Tudo bem? Ergue essa tampa. Quando ergue essa tampa, deixa eu mostrar para vocês o que vocês vão encontrar. No caso de Brastemp Consul, é uma chave L8, ou qualquer chave 8, tá? 8mm. Tira aí. Tira esse parafusinho. Fácil, fácil, né? Olha aqui, ó. Sai até com a mão, quase. Tira esse parafusinho. Depois, deixa o parafusinho e tira mais outro aqui do outro lado. Algumas máquinas têm três parafusinhos desse, mas a maioria é dois. Mas algumas têm três. Então, tira todos que tiver que tirar. Tirou o parafusinho. Levanta agora a tampa. Levanta. Vamos soltar o parafusinho no chão. Levanta essa tampa. Dá uma forçadinha. Ela não é parafusada na frente, tá, pessoal? Ela só está encaixada. Aí. Desencaixou. Aí você vai achar essa mangueira. Esta mangueira. Aqui ela é esverdeada e azulada, tá? Mas em alguns casos vai achar verde, azul, amarela, branca, preta. De qualquer cor. Independente da cor, essa mangueirinha fina aqui, ó. Mais fina que a mangueira de nível. Mais fina que o dedinho, ó. Está grossoso de uma caneta. Pouco mais, tá? Aí você vai examinar se essa mangueirinha não está furada, quebrada ou escapada aqui em cima. Ela pode estar escapada aqui embaixo do nível de água, tá? Tem aqui embaixo uma peça que é o preço está do nível de água. Eu vou mostrar para vocês qual é esse cara. Para vocês também não terem dúvida aí, né? Olha aqui. Se essa mangueirinha estiver escapada, quebrada ou furada em qualquer lugar, até lá embaixo, a sua máquina vai encher de água. Encher de água e não vai parar de encher. E não vai bater, certo? E não vai fazer nada de pressa. Só vai molhar toda a sua casa e fazer a melhor bagunça, tá? Então esse é um passo importante. Examine bem esta mangueira, de ponta a ponta. Se for necessário de soltar ela aqui, solta. Se for necessário de soltar ela lá embaixo, solta. Tira ela, faz um teste se ela presta ou não presta. Se ela tem quebrado ou vazamento ou não tem. Se ela não tiver nenhum defeito na mangueira, vocês ainda têm um motivo para encontrar problema para a máquina não bater e transbordar. Essa peça redonda aí cinza é o pressostato. Instala ele para lá e para cá, para lá e para cá, porque ele tem um... Como você virar ali, ó. Um lado e para o outro, um lado e para o outro. Igual quando você troca nível alto, baixo, médio, reajuste e tal. Entendeu? Então, veja se essa peça está bem. Se a mangueira tiver bem a mangueirinha de nível 3 é boa, sua máquina tem sim que parar de entrar água e começar a lavar. Se ela não fizer essa coisa, não parar de entrar água e começar a lavar. Então, se ela não tiver com defeito nenhum na mangueira, então esse pressostato está com defeito. Certo, pessoal? Este pressostato está com defeito. Então, é o passo que eu explico para vocês. Examine com toda a certeza se a mangueirinha não está ruim, se o pressostato não está ruim e ainda examine, se necessário, aqueles fios ali, ó. São poucos fios, dois ou três fios só que vem no pressostato. Normalmente. Existe máquina que vem mais fios, mas essas já estão desaparecendo do mercado. Então, olhe bem para ter certeza por que sua máquina não inicia. Ela tem que iniciar. Caso ela não inicie mesmo assim, então entrem em contato comigo aí no WhatsApp, que eu vou deixar na descrição do vídeo. E vocês podem saber mais, tá? E quero dizer para vocês, se inscrevam no canal, compartilhem, ajudem o canal a crescer. Que assim que esse canal chegar a um milhão de inscritos, o curso não será mais cobrado. Será totalmente grátis. Tá ok, pessoal? Pelo menos meio dia por dia. Assim que o canal chegar, o canal Artes Máquinas chegar a um milhão de inscritos, o canal será, os cursos serão totalmente grátis. Tá ok? Mas vocês já tem tudo praticamente nesse canal. Não tem muito mais o que recorrer. Porque eu faço questão de ensinar passo a passo, detalhe por detalhe, para vocês se tornarem técnicos, profissionais e não dependerem de ninguém. Tá ok? Agora, ainda existem mais coisas que eu posso mostrar para vocês aqui. Aproveitar que esse vídeo ainda está pequeno. Para vocês que querem ser um técnico, né? E ensinar e não ter que ser ensinado. Então acompanhe esse canal, que esse canal é forte e esse canal pode ajudar vocês a mudar a história. E consertar o que vocês quiserem sem ter dificuldade. Por enquanto, a gente ainda tem aí que cobrar os cursos. Mas assim que o canal chegar a um milhão de inscritos, os cursos serão inteiramente grátis. Se for necessário, a gente coloca até mais gente para ensinar. Dar esses cursos para vocês. E assim que o canal tiver um milhão de inscritos. E quero dizer a vocês também, que estão acompanhando aí o canal Artes Máquinas. Quero dizer para vocês que a gente tem um canal de viagens. Que é o canal Minha Casa é a Estrada. E a gente quer convidar vocês para acompanharem o canal Minha Casa é a Estrada. Gente, o canal Minha Casa é a Estrada, eu vou mostrar aí no vídeo um trechinho do canal Minha Casa é a Estrada. Que o canal Minha Casa é a Estrada é um canal de viagens. É eu mesmo que viajo pelo Brasil. Aí, mostrando as belezas do nosso querido Brasil, do nosso imenso país. E quero dizer para vocês que não vou ficar só no Brasil. Mais breve, estarei indo para outros países aí, mostrar mais coisas para o nosso povo aí, que não consegue viajar, que às vezes não consegue ir tão longe. E que às vezes já foi, e às vezes não viaja mais, porque está de idade, ou porque está cansado. Mas, por uma coisa ou outra. Também quero mostrar as belezas e alguns flagrantes nas estradas aí. Principalmente, o que eu tenho visto acontecer coisas desagradáveis nas estradas, que a gente quer mostrar a vocês. Eu vou mostrar um trechinho do que é e como é o canal Minha Casa é a Estrada. E quem é que vai, principalmente, nos levar por esse canal Minha Casa é a Estrada. Pesquise aí, vocês vão encontrar no YouTube. Minha Casa é a Estrada. Então, galera, está aí a nossa Kombi, a Dorinha. É ela que nos leva pelo Brasil, afora aí, pelo canal Minha Casa é a Estrada. Essa Kombi velha, ano 87, bem antiguinha, é que faz a viagem com a gente. Esteve nos últimos dias, atravessou o Paraná, cruzou pelo Mato Grosso, lá por dentro do Mato Grosso, fora, fora. Passou um trecho de São Paulo, de volta, veio para o Paraná e pegou um trecho de Santa Catarina e chegou em casa. Agora, esta Kombi está com um pouco de problema. Estive aqui passando, pessoal, até um, olha aqui, um bombril, que é o jeito de limpar, para-brisa, riscado, né? Olha aqui, um bombril, um para-brisa, tá? Isso aqui tira um pouco dos riscos. Não é aquelas coisas que dizem que faz, mas ajuda muito, tá? Depois eu vou fazer mais isso. Já instalei o pneu na frente, disseram que só faltava isso, já instalei. Mas, na realidade, a Dorinha não está muito bem. Esta Kombi Dorinha, nossa casa, Mato Grosso, né? Ela não está muito bem. Muito bem por quê? Porque eu estou dizendo que ela não está muito bem. Porque ela está com um pequeno problema. O nome da Kombi é esse. E o nome do canal é esse. Minha Casa é a Estrada. Minha Casa é a Estrada. Quando eu clicar, ela vai aparecer essa montanha com essa estrada aqui, tá? E aqui, um pouquinho da Dorinha por dentro. Aí estão nossos equipamentos, algumas coisas de gravar, algumas ferramentas, algumas coisinhas. E assim é, tá, pessoal? Placa eletrônica em cima e placa solar, né? De energia elétrica, para a gente poder viajar mais confortável. Tem energia para poder estar enviando os vídeos, usando a internet, o computador, essas coisas. E essa aí é a nossa Kombi, a Dorinha. E está aí o nosso canal Minha Casa é a Estrada. Tudo criatividade minha, fazer essas duto de ar, duto de ar. Olha aí. Tá, pessoal? Essa Kombi, ali dentro dá para ver os colchões, né? Porque sempre é uma casa. Se é uma casa, tem que ter onde dormir. Bíblia, palavra de Deus em primeiro lugar, né? E aí dentro, assim ela é por dentro, ó. É uma casinha. Tiramos o frigobar, que estava ali naquele espaço vazio. Porque o frigobar estava dando problema. Então agora a gente vai ter que colocar um diferente. Outro tipo de frigobar ou uma bateria estacionária que custa uns 700 reais. Mas como o dinheiro não está tão fácil, a gente está parado um pouco por aqui. Mas tem mais um problema ainda na Dorinha, que vocês vão querer me ajudar a resolver. Eu acho que sim. Veja qual é o problema. A Dorinha, esta Kombi é a Dorinha. Tá? Só que tem um pequeno problema. O motor dela começou a fumaciar. Isso não é bom. Tá? Esse motor... Quando a gente saiu daqui, que viajou, eu achei que ele já estava fazendo um barulho um pouco estranho. Mas não fumaciava. E agora, quando voltamos de lá de Mato Grosso pra cá, chegamos aqui no Paraná, ele está fumaciando bastante esse motor. Então, pessoal, eu vou ter que resolver isso. Ou eu compro outro motor igual a esse, ou mando recuperar esse, retificar esse, ou compro um motor mais novo. Mas aí que é o caso. Será que se eu comprar um motor mais novo desse DeFox que tem agora, não vai dar problema? E será que quando eu chegar numa blitz da polícia, numa alfândega, entrando em algum outro país, divisa do Brasil, eles não vão embaçar porque estou com um motor DeFox na Kombi antiga? Preciso de um motor com nota, tudo certinho. Será que isso resolve? Então, pessoal, quero a opinião de vocês. Espero que vocês me ajudem. E que vocês estejam interessados em conhecer esse canal que vai mostrando as belezas do nosso país. Ok? Muito obrigado. E até o próximo vídeo. Deixe seu like. Conheça o canal Minha Casa e a Estrada. Valeu, galera. Até o próximo, então. Tchau. Obrigado.